Desde sexta-feira, sexta-feira dia 10 de março, até então pra gente ele tinha saído pra trabalhar, ele é menor aprendiz na JBS São Miguel do Oeste, e fomos dar falta dele depois do horário do colégio, que foi a hora que era o horário que geralmente ele chegar em casa. E a gente tem uma foto, uma informação que ele saiu sete horas da manhã de casa. Pegou umas roupas, mochila, a mãe dele deu falta depois do horário do colégio. Foi isso que aconteceu, até então que a gente sabe. Aí as informações começaram a chegar ontem, a gente estava à procura dele em São Miguel do Oeste, que ele foi visto aqui na van. Então a gente deslocou de lá pra cá, e já fomos até Guarapuava hoje de manhã pra fazer uma ideia, tentando procurar nos trevos, porque como na rodoviária foi visto ele também, e lá ele não conseguiu comprar passagem, por ele ser menor de idade, a gente pensou em carona, ele podia estar pedindo carona. E eu fui até Guarapuava hoje de manhã e voltei já nos trevos, cuidando o posto, passei em todos os postos de combustível pra ver se tinha de repente ele passado por lá, alguém lembrava dele. Vocês têm conhecimento se ele tem algum conhecido, amigo aqui em Pato Branco, ou nesta região? Só se ele conversava pela rede social, que a gente sabe dos amigos dele, ele era muito bloqueado. Ele bloqueava a rede social dele, a gente não tinha acesso, sabe? Então ele bloqueava, mudava a senha sempre que podia pra gente não mexer. Mas conhecimento nosso não, nem a mãe dele sabe que ele tem, conhecemos os amigos dele lá em São Miguel, mas esse a gente já foi atrás, todos eles na mesma versão, que ele tinha feito um comentário na quinta noite, que ele ia sair da cidade. Foi a única coisa que falaram. Não se sabe pra onde ia, os amigos não têm essa informação? Não, um dos amigos dele falou que ele tinha falado que ele ia embora pra Londrina. E daí a informação mais perto que a gente tem é essa daqui, que conseguimos aqui, que ele estava aqui na van, na rodoviária aqui em Pato Branco. Ele mora com a mãe em São Miguel ou o senhor em Xancherê? Isso, eu sou separado da mãe dele, ela mora em São Miguel e eu moro em Xancherê. E como é que está essa situação? A última informação é essa mesmo, foi vista em Pato Branco. Quem ver ele, o que pode fazer? Cara, eu vou deixar umas fotos dele que tem os contatos. Eu vou deixar meu contato e daí quem se vê, por exemplo, ele tentando pedir carona, alguma coisa. Porque passagem eu acho difícil ele conseguir comprar, pra ele ser menor de idade. Mas ele está com os documentos juntos. A última, que a gente sabe, a última notícia, que foi visto aqui na van, Pato Branco, ele está com a roupa de futebol, camisa de futebol, bermuda de futebol, sacolinha daquelas de fiozinho nas costas. É o que a gente sabe que foi a última vez que ele foi visto assim. Tinha dinheiro, talvez? Ele vendeu uma bicicleta e o celular dele pra juntar dinheiro. Diz, um amigo dele falou lá pra nós que eles estavam juntando dinheiro pra essa viagem pra Londrina. Não está com o celular? Não, ele está sem celular. Está só com os documentos dele mesmo.